Prefeito, a primeira coisa que a gente percebe quando acaba uma greve é que o sujeito fala assim, de repente a Prefeitura atendeu a reivindicação dos donos de empresa e também dos trabalhadores, por consequência. Significa que o contribuinte da Prefeitura de São Paulo vai ter que pagar por isso? Foi o contribuinte que pagou ou foi uma engenharia financeira que resolveu a situação? Mesmo que há o que me consta, o Milton Leite já falou ontem aqui, há o que me consta que a Prefeitura está em dia com as empresas de transporte coletivo até que se suspeitava de um lockout. O que é lockout? Aí, de repente, é o dono da empresa que usa o trabalhador para fazer greve, porque a Prefeitura está em dia com essas empresas. O contribuinte vai ter que pagar por esse acordo feito com a Prefeitura ou não, Prefeito Bruno Covas? Datena, agradeço a pergunta, importantíssimo até porque começou a se espalhar que aumentaria o custo da Prefeitura e isso não é verdade. A Prefeitura está em dia nos seus pagamentos com as empresas concessionárias de ônibus e resolveu antecipar o recurso que elas têm direito para a segunda-feira, para que elas possam ter fluxo de caixa para pagar o PLR na quarta-feira. Então, nós não estamos gastando nada a mais, estamos antecipando receita que elas teriam nos próximos dias de setembro para a segunda-feira, para que elas possam ter dinheiro em caixa para pagar o PLR. Nenhum recurso além daquele que já estava previsto para poder repassar as empresas nesse ano de 2019. Isso garante que nos próximos dias ou próximos meses a gente não vá ter greve? Que isso não se repita? Que as empresas não precisem de novo dessa soma para poder pagar algum custo adicional? Isso garante que a gente tenha tranquilidade no transporte coletivo por esses meses aí, Prefeito? Datena, a grande diferença também a partir do dia de hoje é que hoje nós assinamos os novos contratos da concessão do ônibus na cidade de São Paulo. Esse é um problema que se arrastava aqui desde 2013, desde o primeiro ano da gestão anterior que a cidade vive com contratos emergenciais que precisam ser renovados a cada seis meses. A partir de hoje a gente assina os 32 contratos, são contratos de 15 anos, portanto as empresas ganham um fôlego financeiro, tem garantia de fluxo de caixa pelos próximos 15 anos, vão ter mais facilidade para a obtenção de empréstimos bancários para poder saudar dívida, para poder fazer o investimento que elas são obrigadas a fazer agora com novos ônibus na cidade. Portanto, isso cria um novo sistema aqui na cidade de São Paulo, que dá mais tranquilidade à Prefeitura de que casos como esse não voltem a ocorrer. Não tem sentido a Prefeitura manter as contas em dia, repassar o recurso que é combinado com as empresas em dia e as empresas não pagarem os funcionários. Isso é inaceitável. Olha, o que é, é. O que é, é. Eu não gosto de ficar elogiando político e, pelo contrário, prefiro dar pau nos políticos que merecem. Mas o que é, se esse negócio estava parado há seis anos e o Bruno conseguiu assinar esse novo acordo, enfim, essa concessão, renovar a concessão, é uma vitória da administração dele. Então, parabéns a ele. Perguntas que a gente tem que fazer. Isso implica que haverá, porque a primeira coisa que o cara pensa é falar, e, ah lá, deu tudo certo para eles aí, assinaram um novo acordo aí, então, renovaram a concessão. Isso pode implicar em aumento de passagem num breve espaço de tempo ou não? Porque o pessoal está pensando, é no bolso, né? Tanta gente desempregada. Você viu aí que tinha uma mulher coitada. Falou, eu ia trabalhar hoje pela primeira vez, estou desempregada, não sei quanto tempo e tal. Então, isso pode implicar em aumento de passagem ou não, o Bruno? Não, Datena. O sistema de transporte aqui da cidade custa oito bilhões de reais. Com a arrecadação do bilhete, com a arrecadação das passagens, a prefeitura arrecada cinco bilhões e meio. Esta diferença de dois bilhões e meio é o chamado subsídio. É o quanto a prefeitura retira dos cofres municipais, do imposto arrecadado e repassa também as empresas concessionárias para chegar nos oito bilhões. Então, portanto, qualquer alteração eventual custa um pouco mais, um pouco menos, o que se mexe é o subsídio. A população não precisa ficar aflita de que com o novo sistema isso vai ser repassado ao preço das passagens, porque o preço das passagens segue uma política de valorização conforme a inflação. Mas o custo do sistema, essa diferença é bancada pela prefeitura de São Paulo. É esse custo que a gente fica preocupado, porque normalmente o cara que, vamos supor, o cara que já foi prefeito duas vezes e tal, fala assim, ah, se aumentar o subsídio, para mim, tanto faz, porque a conta vai ficar para o cara que vai chegar. Porque o subsídio, você vê que é um subsídio de três bilhões. É porque São Paulo é uma das maiores cidades do mundo, então aqui tudo é gigantesco. Para bancar essa conta do transporte coletivo, a prefeitura gasta três bilhões de subsídio. Como o Bruno vai ser candidato à reeleição, claro que vai ser candidato à reeleição, é claro que ele não quer ferrar a próxima administração, que pode ser dele mesmo. Mas é um custo terrível que a prefeitura tem que acar. É quase que o preço do transporte coletivo. É quase que o dobro do preço do transporte coletivo. Tem como você arrumar isso? E é por isso que a prefeitura está tentando otimizar essas linhas, reduzindo essas linhas obsoletas ou linhas que se sobrepõem. Porque isso é muito importante, porque a população está achando que você está tirando algumas linhas e, por isso, complicando a situação do trabalhador. Tem acordo com a empresa para que, mesmo reduzindo essas linhas obsoletas, o povão não seja prejudicado, Bruno? Datena, primeiro que nenhuma mudança é feita da noite para o dia. Ainda mais num sistema tão complexo e com a dimensão da cidade de São Paulo. Você imagina milhares e milhares de ônibus, inúmeras linhas, mudar de domingo para segunda-feira. Isso não é feito. Cada sistema, cada região, a mudança nas linhas é discutida com a população. O sistema de linhas é um sistema que vem do final da década de 70. Ou seja, hoje nós temos linhas obsoletas, linhas que concorrem entre si, sobrepostas, linhas que concorrem com novas estações de trem e metrô. Portanto, essa racionalização do sistema é para poder não apenas reduzir o custo, mas, acima de tudo, reduzir o prazo que a população leva para ir de casa até o trabalho. O sistema não é avaliado pela quantidade de ônibus que ele tem. Porque, se fosse assim, a gente botava 20 mil ônibus na rua e teremos o melhor sistema de ônibus do planeta. Ele é avaliado pelo conforto que a população tem a usar e, por isso, novos contratos permitem investimento na renovação da frota. E ele é avaliado pelo tempo que a pessoa leva para ir de casa até o trabalho. Essa racionalização, essa melhoria do sistema vai ser implementada a partir de agora com os novos contratos. A impressão que se tem que, até agora, o sujeito que é dono de uma empresa de ônibus aqui em São Paulo e são sempre os mesmos, não muda quase nada, esses caras sempre levaram vantagem e que, por isso, a frota não era renovada, que, por isso, o trabalhador continua sendo transportado muito mal, em ônibus velhos, em ônibus também obsoletos, já que a gente está usando essa palavra aqui. E essa nova concessão renovada faz com que esses caras tenham a necessidade contratual de renovar essa frota e servir o povo com dignidade, ô Bruno? Datena, veja, nos contratos emergenciais, o prazo era de seis meses. Então, ao dar ao concessionário a garantia que ele teria recebimento da prefeitura por seis meses, a prefeitura faz a conta e sabe qual é o volume de investimento que pode exigir dele. Não adianta exigir um alto volume de investimento, sabendo que ele vai ser remunerado somente por seis meses. Agora, como a gente tem um contrato de 15 anos e eles têm a garantia que vão receber da prefeitura pelos próximos 15 anos, é possível exigir os investimentos que o novo edital trouxe, inclusive com a renovação da frota. É por isso que a conquista no dia de hoje foi uma conquista dupla, não apenas com o fim da greve em menos de 24 horas, mas também com a assinatura dos novos contratos que vão mudar o sistema, vão modernizar o sistema de ônibus aqui na cidade de São Paulo. Existem contratos para que as duas partes cumpram, cada um cumpra o seu lado. O brasileiro tem uma perspectiva de contrato que o negócio é bom para os dois lados. O inglês pensa de uma maneira meio diferente do que é o que eu penso. Você tem que aceitar a parte ruim do outro lado e esse é um bom contrato. Agora, contrato é contrato. Isso aí é uma coisa óbvia. Se não cumprirem o contrato, perdem o direito que conseguiram da listação, seja uma, duas, três, quatro ou todas as empresas. Isso está previsto no contrato também, não, Bruno? Claro, multa, suspensão, até a penalidade máxima que é perder o contrato. Todo contrato feito com a prefeitura prevê essas cláusulas de não cumprimento das obrigações por parte da empresa contratada. Olha aqui, uma outra pergunta que eu usei ontem, um exemplo aqui durante a greve, ontem estava uma confusão e tal, do Simão, que é a menina que trabalha com ele, você, poxa, tirou o ônibus lá do lugar que eu pegava o ônibus, agora complicou a minha vida. É claro que o objetivo do planejamento feito pela prefeitura de reduzir, eu entendi agora, de reduzir essas linhas é tornar um sistema mais eficiente, não precisar rodar ônibus no mesmo lugar, o mesmo ônibus na mesma linha, você entendeu? Deram uma, eu não sei se eu li no UOL hoje uma crônica muito boa, não sei, esqueci o nome do rapaz, de talvez criação de mais corredores de ônibus ou coisa parecida. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, muita gente está tendo a impressão de que não está funcionando em alguns lugares. É claro que esse planejamento, ele vai ser reavaliado, eu não sei com que frequência, porque se houver necessidade de corrigir alguma coisa que não deu certo, aí volta a ser o que era nesses pontos que não está dando certo, né Bruno? Exatamente, é como mudar a feira de uma rua para outra. Aquele que morava na rua que a feira saiu, vai comemorar. Aquele que mora na rua que a feira vai, vai reclamar. Mudança, ela tem gente que sai ganhando, gente que sai perdendo, mas na média nós vamos ter um ônibus rodando a uma velocidade maior na cidade de São Paulo e, portanto, reduzindo o tempo que as pessoas levam na média para ir de casa até o trabalho. Não tem como a gente fazer uma mudança em que todo mundo fique mais próximo do ponto de ônibus, em que todo mundo vá ter uma melhoria sensível a ser notada. É uma modelagem que é feita pelos técnicos da Secretaria de Transportes e que avaliaram esse melhor modelo para poder ter um serviço mais bem prestado, já que, inclusive, ele é muito caro, a população paga um valor muito alto por esse serviço e não vê um retorno na qualidade do serviço que é prestado. Eu estou gostando. Você está ficando bom nesse negócio de ser prefeito, está parecendo com o seu avô, viu? Cada dia que passa você está melhorando nesse negócio. Me diga uma coisa, está sendo avaliado aí a perspectiva de novos corredores, que eu entendi que a crítica crônica que o rapaz fez lá tem uma certa lógica, né? Com mais corredores, você circulando com mais corredores, talvez otimize até o processo. Isso está sendo avaliado também, prefeito Bruno Covas? Tatena, a expectativa inicial da gestão era construir algo em torno de 80 quilômetros de corredores na cidade de São Paulo. Só que quando a gente assumiu e foi verificar a qualidade dos corredores existentes, a gente verificou que eles precisavam ser recuperados. Então, ao invés de começar a obra nova, nós optamos por recuperar os corredores que estavam em péssimo estado de manutenção. Então, nós vamos construir só 10 quilômetros de novos corredores na cidade, mas vamos recuperar uma grande quantidade para dar mais conforto à população. Não adianta fazer coisa nova só para botar o meu nome na placa. Eu prefiro recuperar aquilo que não está funcionando direito na cidade antes de fazer obra nova. Consertar o que está errado, é isso? Desculpa. É, primeiro consertar o que não está funcionando direito. Os corredores que não estão funcionando bem, eles têm que ser consertados. Exatamente. Exatamente. Não é só jogar para a torcida. Eu ia fazer uma pergunta aqui, mas vou deixar para lá. Deixa para lá a pergunta que eu ia fazer aqui. Porque as pessoas já iam começar a falar bobagem aqui, que eu não quero confundir as bolas nesse momento. Mas, prefeito Bruno Covas, tem alguma outra boa notícia nova para a gente dar para o paulistano, que afinal é só notícia ruim? Tem uma coisa boa aí que você possa falar, que você ainda não divulgou, para terminar essa semana bem. Graças a Deus essa greve acabou, não tem perspectiva de continuar. Mas tem alguma coisa nova aí que nós podemos falar para o paulistano para que ele entre bem o feriado de sábado aí ou não? Datena, você pode ter certeza que a grande notícia da semana, do mês, é essa assinatura dos novos contratos aqui na cidade de São Paulo. Isso vai mudar o sistema, isso vai permitir que a gente tenha mais investimentos, isso vai reduzir o prazo que as pessoas levam para ir de casa até o trabalho. É uma grande conquista dessa administração tirar os contratos do emergencial, que vinha acontecendo desde 2013, desde o primeiro ano da gestão anterior, o que prejudicou, que escateou muito o sistema aqui na cidade de São Paulo. Essa notícia é para ser comemorada pelos próximos dias e eu tenho certeza que durante o prazo agora de um ano a população vai sentir essa mudança em relação à qualidade e à velocidade dos ônibus na cidade. Já que os patrões fizeram um bom contrato, que também não são otários, não é que eles gostam do cara que pega o ônibus deles, não. Eles são negociantes. Já que eles fizeram um bom contrato com a Prefeitura, eu espero que cumpram com essa perspectiva, não sei se isso está em contrato ou não, de não sair pedindo aumento de ônibus toda hora agora, entendeu? Já que eles têm condição de tocar o transporte coletivo, que não aumentem o ônibus toda hora agora não. E gostei também da melhoria, da renovação da frota, porque isso está em contrato, porque o povo não pode ser carregado pior do que gado na cidade de São Paulo. Que eles renovem a frota, porque agora não dá para chorar. Agora, se o contrato é bom, tem que cumprir. A cidade de São Paulo vai cumprir o contrato? Vai cumprir o contrato. Então, quem assinou o contrato pelos donos de empresa tem que cumprir também. Prefeito Bruno Covas, foi um prazer falar com o senhor, tá bom? Eu que agradeço. Um abraço e boa tarde para você, Datena. Tchau, Bruno. Abraço grande.